É, vai lá, é cidade de Ville, na Normandia, na França, e essa é a igreja protestante. Por acaso ela tá aberta. Eu vou entrar e eu tô vendo que o pastor está lá dentro, né, como vocês podem ver, ó. Não sei se eu consigo dar um zoom. Não, não consigo. Bom, hoje é 26 de dezembro de 2018, eu vim visitar Ville, que é a cidade de Madeleine, onde mora a avó de Rafael. Eu tô vendo que tem algumas ruínas aqui, a igreja fica próxima da vila, lá, tutofum lá, eu vou entrar já já, mas eu quero mostrar essa pequena ruína que eu tô vendo aqui de frente a mim, e eu já vi no site da internet que só há culto no primeiro mês e no terceiro mês de cada mês, né? é um pastor só, e vamos ver se eu consigo fazer algo aqui, né, no nome do Senhor Jesus. Jesus, muito bonito essa ruína, é uma cidade razoavelmente de ruínas. Pena que já tá noite, ó lá, essa é a ruína que eu tava olhando. Fica de frente com a igreja, não sei o que é. Ah, é algo da igreja também, porque há uma cruz lá. Há uma cruz, tuto ou lá. E há algo escrito, eu vou olhar, vou ler, vamos ver o que é que há. O que é que se diz? Ruínas de la igreja de São Tomás Beté. Vai lá. Ruínas. Isso é a ruína da igreja. Bom, vamos lá, a igreja agora, eu vou tentar falar com o preto, né, com o pastor. Vamos ver se, se ele não vai me, me proibir a filmagem. Espero que não. Vou correr, pra que, ah lá o fundo, e ah, uma torre também, lá. Tudo tão fula, tudo tão fula, tudo tão fula, minha alma. Bom, é estranho, é uma igreja protestante, mas eu não sei que tipo de igreja protestante é. Mas vamos a ver qual é que é, né? Vou entrar assim, antes que ele me... Ah lá, esse é a igreja que eu vou deixar vocês um grande beijo.